Agora eu vou te dar três dicas extremamente importantes no momento que você perdeu o seu tempo. A primeira dica é a seguinte, saia imediatamente em busca dele, não espere amanhecer ou não espere o outro dia, não deixe para depois o que você pode fazer agora. A segunda dica é, você pode ir na sua região buscar pontos onde tenham câmeras. Essas câmeras vão te auxiliar para onde você deve começar ou continuar essa busca. Além disso, você também pode produzir cartazes e profetas para distribuir para as pessoas e colar nos locais de maiores movimentações. A terceira dica, e não menos importante, é, mantenha o seu cão sempre identificado, ou com um colarzinho bordadinho com o nome e o seu telefone, ou com uma plaquinha de identificação, também com o nome do cão e o seu telefone, beleza? A terceira dica, e não menos importante, é, mantenha o seu telefone, beleza?